Ei, Pseu! Eu também sou Jucutuquara! Me respeita! E é o maior tricolor de todos os amores que eu tenho! Jucutuquara! Amizu, o malandro! Eita! Eita! Canta, Jucutuquara, canta! Se agiranta pra louvar seus ancestrais! Eita! Eita uma história no passado de flórias que não se esvaz! Som de vacu no ar, sessão ao toque do tambor! Segredos vão propagar no meu dom de griô! A danse, anti-herói atio, de Naomi adquiriu! Histórias frio, de azarês, tempo a se revelar! Mistério e magia, sabedoria virena! Ouço serenado a voz dos anciões Eterno, sábio, sábio, sábio Nas letras de machado, poesias Com galhadinha a existência expirar No doce canto, bailado, contagia E com o verso, vai responderá Nas letras de machado, poesias Com galhadinha a existência expirar No doce canto, bailado, contagia E com o verso, vai responderá Semba, reluz a liberdade No branco do papel, o negro clamou Meu samba, luz da ancestralidade Nas palatas, o sábio sonhador Sou eu, a força que fala esperança Sou eu, que luto com perseverança Superando a diversidade No longo tempo de felicidade Caprichoso! Rápido da coruja, altadeira Lá vem minha nação, guerreira Rez a minha inspiração Na busca da outra besteira Rápido da coruja, guerreira Lá vem minha nação, guerreira Rez a minha inspiração Na busca da outra besteira Mas canta! Canta! Jucuto, quara, canta Alô meu presidente! A geração das pastas E eles que evitam a história Um passado de glórias que não se desfaz Som de batuque no ar Soa o partido tambor Segredos vão propagar No meu dom de griot Adance, anti-herói atio De Nayami adquiriu Histórias mil Nas areias o tempo a se revelar Mistério e magia Sabedoria milenar Ouço serenato a postos anciões Eterrizar as nossas tradições Nas letras do machado Poesias Com galhardia resistência Inspirar Um doce canto bailado Contagia Detolou versus a empoderar Nas letras do machado Poesias Com galhardia resistência Inspirar Um doce canto bailado Contagia Detolou versus a empoderar Samba Samba É luz da liberdade No branco do papel O negro clamor Meu samba Luz da ancestralidade Nas palavras do sábio sonhador Sou eu A força que embala a esperança Sou eu Que eu luto com perseverança Superando adversidades No novo tempo de felicidade Canta a comunidade Aos olhos da coruja alta Na feridinha dação Guerreira Essa minha inspiração Na busca da oitava estrela Canta Jucutuquara Dona Maria Caralba E mestre de tal É Jucutuquara Granada E mestre do sábio sonhador Em Obrigado.